Estamos falando, rodando, pensando. Será que aconteceu alguma coisa nesta loja? Oi, bonecas! Gostaram da novidade? Adoramos! Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que estamos na semana de crianças e resolvemos fazer uma surpresa para ela. E só por hoje, vocês terão vida e poderão brincar com todas essas crianças lindas. Queremos ser todas muito felizes. Oi! Oi! Eu vou me visitar. O meu nome é... Eu não faço essa, eu tenho muito pergunto. Porque eu gosto muito de brincar, mas eu sou muito cagarela. Mas eu gosto de falar, de pular, de cantar, de cantar, de correr, de... Para! Para! Agora, agora sou eu! Eu sou a Mariazinha, a boneca engraçadinha! Eu sou a mimosa, sou muito de amor! E eu sou a Margarida, que adora uma boa comida! E eu sou a Margarida, que adora uma boa comida! E eu sou a Julieta, mas não gosto de garimpar. E eu sou a Julieta, mas não gosto de garimpar. Mas por que eu não quis fazer? Eu sou a minha boa água. Mulhada!